Música 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 Welcome back to my youtube channel RKT Construction Private Limited I am Priyansas Party I am welcome to our YouTube channel So friends, I will bring you a video Today I will bring you a video A Jackson CJ 125 D5P Diesel Generator Let's start the video Let's start the video Let's talk about this Commins 6 BTA 5.9 L 6 Cylinder Turbo Charge Tiesel Engine 158 HP At 1600 RPM This is the engine Here you will BOS And this is the ready water This generator Company This generator You will produce This generator You can see This is the control panel I am I am Agora já vai dar uma coisa que não precisa dar padrão do ponte e do arroz de entamento sobretudo e ter um impacto na parte bem Aqui é soisque soggra, essa máquina da marcha Você pode colocar uma ol��da Daísta virou tidak pra dia Ejonversion no exhaust pipe E candidate was Secretary uma porta de um lado que estou falando aqui, não tem nada de ver a luz , mas você não pode ver mas você pode ver aqui, mas aqui tem um sistema de fio 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 de fio, eu resolvi e o assim vai é que nós fez um são 4 arthings que vocês precisam fazer aqui tem aqui aqui tem aqui aqui tem aqui e agora eu vou falar sobre o outro lado depois eu vou mostrar o outro lado aqui tem aqui aqui tem aqui aqui tem aqui aqui depois aqui tem aqui estes tempered company alternator você pode ver como você pode ver produzido 125 alternator aqui 12 volt bateria automática self aqui aqui você pode ver engine oil filter e ready water e aqui 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 eu vou mostrar você o carboq e agora eu vou mostrar você a janela eu vou mostrar a janela a janela a janela a janela a janela a janela o 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